E aí, tá com a gente? Boas-vindas. Taylor. É. Sabe o que tá acontecendo? Estou sonhando. Bom, digamos que sim. Por que não segue a onda? Afinal, pode acordar quando quiser. 12 de dezembro de 2054, 7h30. Estamos a bordo de um trem de transporte particular indo pra sede da Colessens, em Zurique. Nosso carregamento é um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Winslow. No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para se conectar com outros sistemas no mundo. Tecnologia de ponta da sua época. Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares. Ao menos, o teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino. As 7h31, um grupo terrorista explodiu um dispositivo a bordo deste trem. O acidente atrasou o nosso programa de robótica vários anos. Você veio impedir isso. Agora? Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia. Você tem um hardware novo na sua cabeça. Ele se chama Interface Neural Direta, ou IND. Eu também tenho um, e é por isso que posso me comunicar com você. Seu IND conecta sua mente com seu novo corpo e todo mundo ao redor. Conectados. Isto é... Uma simulação nas nossas mentes. E você tem um longo caminho pela frente. RPG! 11h30, 11 de dezembro de 2054. As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima com a localização de um esconderijo dos terroristas. Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses... merdas. Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra. O resultado? O trem fez cabo. Se lembra do Dias? Acho que sim. Ele vai te mostrar coisas legais pra fazer. Comunicação, camarada. Temos que estar alinhados. Ei, Taylor. Você é um cuzão. Ele não ouviu porra nenhuma. Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado. Não preciso nem pensar nisso. Mas só pra avisar, se pensar em chamar o Taylor de cuzão mesmo, cara, ele vai te arrebentar pior do que aqueles robôs. Certo. Vamos ver se consegue fazer isso sem virar queijo suíço como aqueles pobres infelizes. Certo. Armas, deixe a palha. Faça seu rodo nesse merda. Seguindo o caminho no meio. No carro, por cima, por baixo, esquerda, direita. Caminhos diferentes dão vantagens diferentes. Determinado. Seu IND oferece informações de combate para ajudar a ler o campo de batalha melhor. Mude para o modo tático. É como abrir os olhos pela primeira vez, não é? Recuando! Recuando! Atacando! 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 Certo. Mobilidade melhorada. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Apostei sem contos em você. É, eu também errei da primeira vez. Você vai pegar de jeito. O modo tático destacará ameaças próximas, como foguetes e granadas. Está vendo o vermelho piscando? Mexa-se. Cuidado! Cuidado! O modo tático destacará ameaças próximas, como foguetes e granadas. Está vendo o vermelho piscando? Mexa-se. É quando, garoto? Atenção! 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 Aguenta em firme! Atenção! Está vendo os marcadores vermelho e amarelo? São zonas de perigo. Você não quer ir até lá. Acredite. Reforços no caminhão. 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 O que é isso? Lá está ela. Estoura o gerador para podermos entrar. Acho que o PM do gerador freitou a sua unidade. Vamos lá, vamos! Pegue mais munição quando achar uma caixa. A última coisa que vai querer é ficar sem balas durante a batalha. Fazenda por 6 horas. Fla. Verão, fio, fio. Fogo de pedaço. Caso de pedaço. Alvos, segundo piso. Se quiser usar a criatividade, pode usar o sequestro remoto nas torretas. Muito bem. Agora, um bom piso contra ele que arrepende. Desculpe os arredores. Atire naquele tanque. Os idiotas achavam que as torretas os protegeriam. Que doideira! Mas sem brincadeira, lembre-se dos seus arredores. O lugar pode ajudar você a se deslocar, mas também pode ajudar você a matar. O lugar pode ajudar você a matar. Use os arredores. Atire naquele tanque. Atire naquele tanque. O que é isso? 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 Fique de olho no seu HUD O que é isso? O que é isso? O que é isso? Respire fundo e me conte o que aconteceu O que é isso? 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 a sua preferência em uma luta, mas com um ND, a sua mente é a arma mais poderosa. Vamos causar uns danos. Você tem uma nova habilidade supernética para brincar. Impulação que está naqueles inimigos. Estamos sob fogo pesado. Cadê os nossos reforços? As forças de Zurique finalmente acharam os terroristas neste local. Seria melhor não tê-los achado. Ainda está aqui, é? Pena. Apostei com dias que você já teria morrido. O especialista Marete é engraçado. Ele vai te ajudar a entender como ficou casca grossa pra caralho com isso. Lembre-se, ainda não temos a última peça do Enigma, como botar os explosivos no trem. Só pra avisar, quando isso acabar, você me deve sem contos. De volta ao trabalho, uma das vantagens em ser Black Ops é ter acesso às mais novas armas experimentais. As armas de fogo podem ser a sua preferência em uma luta. Mas com o ND, a sua mente é a arma mais poderosa. Vamos causar uns danos. Você tem uma nova habilidade cibernética pra brincar. Imolação. Deixa naqueles inimigos. E é assim que se faz as coisas. Use imolação. Pode crer, você vai gostar. Você imolou eles com tudo que tinha. Sobe a taça. Você ainda vai ser um soldado de verdade. Não tem nada mais divertido pra se fazer sem tirar a roupa, não é? Não tem nada mais divertido pra se fazer sem tirar a roupa. Não tem nada mais divertido pra se fazer sem tirar a roupa. Onde tem uma força? Onde tem uma força? Com os outros sistemas atrás, você seleciona o seu armamento. Use esses sistemas para ter a vantagem tática contra qualquer oposição. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs de incendiários. Não fique aí com o cu na mão. Mude logo seu cibernúcleo. Mude logo seu cibernúcleo. Você consegue! Quanto mais habilidade tiver, mais divertido será. Tente alternar entre elas. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Libere-os e veja com seus olhos o que eles podem fazer. É uma morte, não? E é assim que se faz as coisas. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Libere-os e veja com seus olhos o que eles podem fazer. Temos que fazer eles recuarem. Um enxame de vagalumes deu conta dele fácil. Continuem assim. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Libere-os e veja com seus olhos o que eles podem fazer. Vagalumes. Um enxame de vagalumes deu conta dele fácil. Você consegue! Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Libere-os e veja com seus olhos o que eles podem fazer. Dando um pulmão de merda. Os desgraçados são letais. Estão começando a gostar de você. Isso é verdade, hein? Vagalumes. 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 No trabalho. Vagalumes. Vagalumes. Então em cima da gente! Não se mexa! Acha-no do granulite! Apostem-se! Você consegue! Quanto mais habilidade de perna, o divertido será. Tente alternar entre elas. Apenas! 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 Isso aqui dá conta! Foi por pouco! Foi por pouco! Estão usando granadas de fumaça. Trocar para sua visão melhorada ajuda quando estiver às cegas, seja no escuro ou na fumaça. Continue assim! Que tal isso? Agora não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Precisamos de eles daqui! Aliás, vem aqui de cabeça baixa! Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Não sei falar! Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Estou começando a gostar de você! 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 Você não é imortal! Com uma bala na cabeça, você vê Deus! Estou começando a gostar de você! 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 Você já esteve aqui antes Vejamos se consegue mudar a história Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar mesmo de você A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas Teste-a nos robôs Cuide do flanco, eles estão vindo pela janela É assim que você pega um inimigo rapidamente Cuidado com os civis, está se desmudando com o seu fuso Boa, está pegando o jeito das derrubadas A inibigo subindo pelas laterais Ouça a onda de confusão para eliminar os outros inimigos juntos Boa, está pegando o jeito das derrubadas Isso, caralho Você é uma força da natureza Boa, está pegando o jeito das derrubadas Onde está pegando o jeito das derrubadas O protótipo da rede neural está no vagão abaixo. Pode estar protegido por 5 centímetros de NTC. Mas isso não vai significar nada quando a bomba explodir. É melhor você acelerar. Continue avançando. Possível. Boa. Está pegando os jeitos desderrubados. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Há quanto tempo fazemos isso, Hendrix? Cinco anos. Por aí. Parece certo. Você chega a pensar onde iremos depois? Não. Me conhece. Eu vou na onda. A estação confidencial da CIA local ficou muda, criada depois do desastre de Singapura. A estação era encarregada em ficar de olho nas operações locais. Desde que o muro foi levantado, as autoridades pararam com a evacuação. O local é controlado pela organização criminal dominante, os 54 imortais. Me conte o que conseguiu da CIA. O pacote de dados cobria toda a história sórdida. A explosão no antigo complexo da Colessence matou 300 mil. Os esforços de evacuação e reivindicação foram abandonados após as super tempestades. Então, o que é tão importante aqui que a CIA nos mandou para investigar? Os imortais têm ligações conhecidas com o CDP e seus aliados, como contrabando de armas e tecnologia. Não é à toa que a CIA está preocupada.